Chegava sempre tarde a todo lado, lembras-te? Provavelmente para chegar mais cedo à morte. Morri tantas vezes antes de morrer. Morri sempre que o amor parava. E o amor estava sempre a parar dentro de mim. Parava e crescia. Comia tudo o que eu sabia. Eu imaginava frases novas como barragens contra essas vagas que me levavam. Mas as barragens caíam. Eu voltava morta à praia. Renascia a tremer de frio na noite marítima. Então construía de novo a minha barragem. Agarrava-me aos meus mortos passados, presentes e futuros. Envelhecia e renascia. Engelada e sôfrega. Falava. Falava incansavelmente do que sabia e do que desconhecia. Esperava que me mandassem calar para ouvir apenas o vento das palavras definitivas. Dançando como um louco descabelado deste opaco interior do meu corpo. Bem-vindos ao Bede Barbade. Eu falo com vocês sobre Fazes-me Falta, da Inês Pedrosa. Bom, eu gosto de contar a história de como eu conheci esse livro. Na verdade, foi completamente sem querer. Uma amiga minha da faculdade, a tia dela estava vendendo alguns livros. Ela veio falar comigo. E todos os livros ou eu conhecia, eu já tinha lido, tinha gostado muito. como o Dom Casmurro e tal. E outros eu não tinha interesse, como o São Paulo Pompeia. E quando eu vi esse, era o único que eu não conhecia. E era o único de mulher, se eu não me engano. E sem olhar a resenha, sem nada, eu perguntei quanto custa. Ela falou nove reais. Eu falei, eu vou levar. E aí, tudo bem. Eu comprei esse livro e ele ficou por aqui. E aí eu decidi ler, porque a Kelly, do Aventuras na Leitura, tinha comentado comigo que queria ler também. Então, nós fizemos uma leitura coletiva dele. Esse livro é um livro que é português. A Inês Pedrosa é portuguesa. E é um livro contemporâneo. Acontece um pequeno bug na nossa cabeça. Porque eles falam em tu. E eles usam muitas ênclises, próclises e mesóclises. E o que dá a impressão para a gente aqui no Brasil, que é uma escrita mais antiga. E às vezes até tem um choque, né? Quando ela fala, por exemplo, do Mick Jagger. Você fica meio travado. Assim, como assim? Ela está falando com esse português antigo e está falando do Mick Jagger. Mas é isso mesmo. É assim que funciona. E aí, com o tempo, você vai se acostumando. Além de ter essa beleza dessa linguagem mais rebuscada, A Inês Pedrosa aborda vários temas muito bacanas e que acabam causando coisas como essa quantidade absurda de marcações. Que eu não sei se vocês estão vendo, porque eu usei alguns marcadores transparentes. Mas eu marquei muita coisa aqui. Porque ele é muito bonito. E qual é a história? Existe um casal, que eles são um casal, romanticamente falando. Mas eles não fazem sexo. Eles não transam. Fica até meio na dúvida, mas eu vou chutar aqui, que eles nunca se beijaram. Eles tinham um relacionamento que ele era basicamente de alma. De gostar um do outro. De querer bem um ao outro. E eles diziam que o sexo ali ia fazer mal para o relacionamento deles. Então, eles transavam com outras pessoas e até conversavam sobre essas pessoas. Que eles transavam, mas eles não transavam entre eles. E aí, essa garota, ela começa, no começo do livro já, ela começa morta. Então, ela acabou de morrer. E a gente tem capítulos alternados. Um dela e um dele. Falando a respeito de vários assuntos. Então, é claro que no começo eles estão falando da morte dela. Porque é algo que aconteceu recentemente. E é uma coisa muito forte. E depois eles começam a rememorar momentos da vida deles. Pessoas das vidas deles. O que é muito massa. Porque eu tenho a impressão de que no começo do livro eles estão muito sincronizados. Então, ela fala de alguém, ele fala de alguém em seguida. Lembrando que eles não se comunicam, né? A gente está vendo duas pessoas que estão falando sozinhas. Mas com a intenção de atingir o outro. Só que tem essa barreira da morte. E aí, no meio do livro, eu senti que existe um descolamento. Eles começam a não ter essa sintonia. E depois essa sintonia volta. No caminho para o desfecho. Que é um desfecho que eu acho sensacional. Por isso, eu nem vou falar nada a respeito dele aqui. Que eu quero que vocês tenham uma surpresa que eu tive. Que é muito massa. O que eu acho legal desse livro também. É que enquanto ela é um pouco mais emotiva. Um pouco mais saudosista. Enquanto ela rememora muitas partes da vida dela. Ele muitas vezes está em um processo de luto. Então, ele está tentando entender o que fazer. Ele está tentando entender quando é possível. Ele, por exemplo, se relacionar com outra mulher já. Quando não é. E ele também, ele é muito cínico. Ele não acredita em Deus. Então, tem umas partes muito bacanas em que ele fala. Tipo, Deus, se você existir. Sabe? Tipo, nossa. Como eu queria que Deus existisse. Para poder falar com você. Para poder imaginar que um dia eu vou te encontrar. E eu acho isso muito engraçado. Tipo, ele lidando com o fato de ele não conseguir acreditar em um Deus. Mas o desejo dele era de que esse Deus existisse. Porque é a única forma de ele poder ficar próximo dela. Em algum futuro possível. Esse aqui é um livro que ele é muito menos sobre enredo. E muito mais sobre as divagações deles. Ele se passa no presente. Mas também se passa muito no passado. Porque eles vão lembrar muito dos tempos em que eles estiveram juntos. Os momentos no presente são muito poucos. Mas é um livro que eu indico. Eu não conhecia. E eu estou louca para ler alguma outra coisa da Anês Pedrosa. Porque o domínio que ela tem da linguagem aqui. Como ela vai levando a gente. Eu pegava esse livro. Eu lia 30, 40 páginas de uma vez. Aí ficavam uns dois dias de ressaca dele. E aí depois voltava e lia 30, 40 páginas. Sabe? Ele é arrebatador. E é difícil falar disso. De um romance romântico. Então, aproveitem quando eu dou essas dicas por aqui. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem seus likes lá embaixo. Se não gostaram, deem seu dislike também. Mas comentem o que não gostaram. Se gostaram, também comentem. Porque é bom, né? Um biscoitinho para a gente aqui. É isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. E até a próxima.